Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Estamos, capitão! Vocês conseguiram elaborar algumas sentenças. Eu gostei do resultado de vocês em relação ao presente simples da nossa aula passada, certo? Eu percebi que vocês tentaram e conseguiram, sim, o objetivo que era dizer o que você gosta e o que você não gosta da nossa aula passada e isso usando o presente simples. E hoje a gente vai trabalhar, a gente vai utilizar de forma inteligível. O que é inteligível? Inteligível, professora, é de fácil compreensão, certo? É o presente simples, né? Para estar falando da nossa rotina, para estar falando de verdades universais, tá? A gente vai trabalhar isso bem detalhado. Então, preparem o caderno de vocês para estarem anotando. É importante, porque a gente vai fazer algumas atividades, entendeu? Relacionado a esse conteúdo, certo? Não é difícil, tá? Porém, exige de você muita atenção, tá? Primeira parte é muito tranquila, é bem tranquila. Só que há exceções, certo? A gente vai trabalhar por partes, certo? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bom, gente, aqui é o nosso presente simples, tá? É o tempo verbal do presente simples, tá? Regra geral e uso, né? Ele já começa aí com umas frases, né? Hello, my name is Tyne and I'm a soccer player. I play for the New York Stars. They are James and Larry. We live together. Então, preste atenção, professora, eu não entendi nada. Mas vocês estão vendo que tem alguns verbos, né? Que estão em negrito, né? Destacados aqui. Vocês percebem que, ó, o verbo pleito, algumas pessoas já conhecem, né? Live é morar, é viver. Então, assim, quem não conhece, já anota, né? Então, ele diz assim, hello, my name is Tom. Meu nome é Tom and I'm a soccer player. Eu sou um jogador de futebol. I play for the New York Stars. Eles que jogam para o time New York Stars, as estrelas de Nova York. They are James and Larry, tá apresentando? Eles são James and Larry. We live together. Nós moramos juntos, nós vivemos juntos. Então, vejam bem. Nesses dois casos que estão de forma destacada, certo? A gente consegue ver que o verbo, ele não tem nenhum acréscimo. O verbo está na sua forma básica, tá? Isso acontece quando nós usamos para qualquer outro tipo de pessoa, qualquer sujeito, desde que esse sujeito não seja ele ou ela em inglês, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Prestem bastante atenção, tá? Vamos falar aqui da regra geral. O presente simples, né? Simple present, ou present simple, ele é usado para indicar coisas que fazemos sempre ou para falarmos de verdades imutáveis, tá? O que são essas verdades imutáveis? São aquelas verdades universais, são aquelas verdades que não se mudam, acontecem e pronto. E também para falarmos, né, o que fazemos sempre. Por que nós fazemos sempre? São coisas de nossa rotina, certo? É o que a gente costuma fazer, como escovar os dentes todos os dias, como almoçar todos os dias, como lanchar todos os dias. São rotinas, coisas de nossa rotina, certo? Aí ele diz aqui, ó, como verdades imutáveis. A terra gira em torno do sol, é uma verdade que ninguém vai mudar, certo? Então a gente usa o presente simples para falar sobre verdades imutáveis. A regra geral é usar o verbo exatamente como ele é, mas sem o to. Então vejam bem o que ela tá querendo dizer, ó. Sem o to. Por que que vem esse to, professora? O que que quer dizer? Isso é uma preposição, gente, que ele vem acompanhado com o verbo. E a gente tem uma coisa no português que a gente usa, né, o infinitivo dos verbos. Terminado em AR, ER e IR. Por exemplo, o verbo caminhar termina em AR. O verbo correr termina em ER. O verbo partir termina em IR, não é verdade? Então o verbo terminado em AR, ER e ER. São chamados de verbos que estão no infinitivo, isso no português. Só que no inglês nós não temos esse AR, ER e IR, não temos. Esse to, ele serve pra isso, certo? Pra tá colocando esse verbo no infinitivo. Quando eu digo aqui, quando eu digo que esse verbo ele vem sem nada, por exemplo, esse play, binky, yes, no layer, vem sem o to, o que que ele tá querendo dizer? Que o verbo ele era to play, mas na hora de colocar numa frase ficou só play. Então eu usei sem, sem esse to, porque não tem necessidade. Então é a forma de conjugar pra essas pessoas. Pra eu, aqui o pronome eu, certo? E para o pronome we, que tá no exemplo, nós. Beleza? Vai ter casos, vão ter casos, desculpa, vão ter casos, que a gente vai ter que, esse verbo ele vai ter que, além de tirar o to, vai sofrer alguns acréscimos. A gente vai ver mais lá na frente. Mas por enquanto, vamos ver aqui. I play for the New York Stars. Já expliquei pra vocês. Eu jogo para o New York Star. Tá aqui. Eu jogo. Eu traduzi esse play como jogo no presente simples. Por quê? Porque é presente. Certo? É uma rotina também dele. Ah, eu jogo. Eu costumo jogar. Vocês pensem aí com vocês, em algo que vocês façam. Na rotina de vocês. Então, o que vocês fazem todo dia? Ou alguma coisa que seja verdade universal. Quem tem irmãozinho bebê, por exemplo? Aí pode pensar o seguinte. Ah, meu irmão chora. Isso é uma verdade. É uma verdade que é imutável. Ele chora mesmo e pronto. Olha aqui, ó. We live together. Nós vivendo juntos. É uma verdade, gente. Tá bom? Esse play também é uma verdade. Então, é uma coisa imutável. Então, eu vou usar o verbo normal, sem o to, sem acréscimos. Tá bom? E isso, gente, vai acontecer para os pronomes eu, que é o I, você, que é o I, tá bom? O I, que é o que a gente tá vendo aqui, é nós, tá bom? E o pronome vei, que são eles ou elas, tá? Aí, bem aqui, ó, já começa a falar pra vocês. Nesse casinho, bem aqui, ó, anota aí no caderninho de vocês. He, she, it. Quando aparece esse he, she e it, o que quer dizer, professora? He, she, it. He quer dizer ele. She quer dizer ela. E it quer dizer ele ou ela, usado para coisa ou animal. Tá bom? Qualquer coisa ou animal. Por exemplo, pen, caneta. Caneta é a caneta, ela, mas não é uma pessoa. Eu não vou dizer ela, eu não vou dizer she. Não vou dizer she. Eu vou dizer o que? It. It is black. A caneta é preta. Então, it. Dei para entender o it? Esse he e esse she são pessoas mesmo, tá? Esse it aqui, eu falei só em objetos, mas também pode ser usado para animal. Por exemplo, lock. Lock é meu cachorrinho. Lock é ele. It. Tá bom? Então, eu vou usar it também para animal. Desde que seja no singular. Percebam que he, she, it está no singular. Ou seja, só é um. Só é ele, só é um. Só é ela. Um. It. Um. Tá? Singular quer dizer um. Mais de um. Por exemplo, quando eu uso esse pronome aqui, o i. Certo? O i quer dizer nós. Então, está no plural. Não é verdade? Já esse i, quer dizer eu, está no singular, tá? Isso aí é coisa que vocês já sabem. Aí, ele botou bem aqui, ó. Ele botou, ele colocou aqui um exemplo. Larry is a very nice friend. Diz que Larry é um amigo bem legal. Aí, ele diz assim, ó. He. He makes. Quem é esse he? Ele faz. Ele quem? Larry. Makes. Veja bem, ó. Tem um acréscimozinho do S. Só do S. Porque o verbo é to make. Mas, como eu disse pra vocês, que em alguns casos, né, eu vou acrescentar S é S ou I é S. No final do verbo. A gente vai ver essas regras detalhadas, tá bom? Vejam bem. O verbo é to make. Mas, como o pronome é ele, quando for riche ou ete, ele vai sofrer esses acréscimos. Então, vejam bem. Se o verbo é to make, vai ficar makes. He makes coffee every morning. Ele faz café toda manhã. He studies. Olha aqui, ó. O que que aconteceu. Nesse caso, eu acrescentei I é S. Vejam bem. Professora, por que que isso aconteceu? Nesse caso, gente, que o verbo é study com Y no final. Eu tirei esse Y e acrescentei o I. Depois é que acrescentei S. Tia, mas isso é o plural? Um, um. Lembra que eu falei pra vocês? I é ele. Singular. Eu sou no singular. Isso só é uma flexão, gente. É uma flexão. Isso só é uma alteração igual no português. Por exemplo, eu digo assim. Eu estudo. Ele estuda. Se eu digo eu estudo, terminou com O. Estudó. Ele ou ela estuda. Então, terminou com A. Percebam que tem essa flexãozinha, né? Então, é a mesma coisa que acontece aqui no inglês. Tá bom? Quer dizer... Ah, professora, quer dizer que antes que a senhora falou aqui que não sofre alteração, é porque ele não tem flexão. É como eu costumo dizer. Em inglês é bem mais fácil do que o português. Então, assim, aqui não tem flexão, mas a tradução é como eu disse para você. Eu jogo. Então, assim, não vai mudar para algumas pessoas. Para A e para Ui, para You e para They. São Eu, Vocês, Nós, Eles ou Elas. Não muda o verbo. Agora, quando é Ele ou Ela, He, She, It, a gente vai ter essa alteraçãozinha, tá bom? Nesse caso aqui, para verbos terminados em E, eu só acrescento S. Para verbos terminados em Y, eu tiro Y e acrescento I, S. Tá bom? E para esse verbo aqui, ó. Fix, ficou fixas. Quer dizer que o verbo, o verbo é aqui, ó, fix. É F em X, tá bom? Terminou em X, eu só acrescentei a S. Nesse caso, só é S. Então, aqui, ó, preste atenção. Quando o sujeito do verbo for terceira pessoa do singular, eu falar terceira pessoa do singular, eu estou falando de He, She e It. Não esqueçam disso. Eu estou falando dele ou dela. Terceira pessoa do singular. Vejam bem. Geralmente, você coloca um S. Quando eu uso essa expressão geralmente, gente, preste bastante atenção. Eu não estou dizendo sempre, não. Estou dizendo geralmente. Então, na maioria dos casos, eu vou usar S. Que vocês viram bem aqui, ó. Make ficou makes. Porque terminado em E, em alguns casos, eu vou usar S. Tá bom? Geralmente. Aí, ele dá o exemplo, ó. He makes. Ele faz café todas as manhãs. Então, ó. Ele já está te dando aí, ó. O verbo terminou em make, só acrescentei o S. No próximo. Se o verbo termina em consoante mais o Y, que foi o caso do study, você vai trocar esse Y por I-E-S. Então, olha aí, ó. Study. Terminado em Y. Eu tirei e acrescentei aqui, ó. I-S. Aí, ele diz assim. Ah, ele estuda português às tardes, né? Aí, o outro caso aí, ó. Esse caso é um pouquinho mais de regra que você deve anotar no seu caderninho, tá bom? Pra você não esquecer. Mas não tem problema. Professor, eu não tenho caderno. Não tem problema. Você pode assistir esse vídeo quantas vocês quiserem pra responder as atividades de vocês. Beleza? Se o verbo terminar em S, S-H, C-H, X-E-I-O, aí você vai acrescentar o quê, gente? É-S. Tá? Só essas duas letrinhas. Vai mudar o significado, professora? Hum, hum. Não vai mudar o significado. É só aquela flexãozinha que eu expliquei pra vocês. Tá bom? Aí, ele diz assim, ó. Sometimes he fixes the bus for the team. Fix, eu esqueci de falar anteriormente, significa consertar. Só que aí, já tá na forma conjugada. Esse S significa dizer que esse verbo está de uma forma conjugada. Tá? Então, tá dizendo assim que ele o quê? Conserta. Conserta o quê? O ônibus para o time. Que eles fazem parte de um time. Tá? Por que que eu usei S, professora? Porque bem que, ó, o verbo... O verbo é esse aqui, ó. C. F, X. Terminou em X. E bem que na regra diz. Quando o verbo termina em X, eu acrescento o quê? Eu acrescento S. Certo? Aqui embaixo tem uma tabelazinha, que é só para deixar mais claro para vocês. Ó. Tem alguns apps. To kiss. Tá bom? To kiss. Teach. Study. Walk. E play. Isso aqui é só para mostrar para vocês que, ó, nas pessoas I e U. Eu, você. We, you and they. Percebam que nessas pessoas I, you, we and they, ó, o verbo não muda. Em nenhum caso, ó. Olha aqui, ó. Que, isso não muda. É o que a gente chama de verbo base. Tá bom? Ele não tem acréscimo. Então, ó. Tá aqui, ó. Não muda, ó. Do jeito que ele é escrito aqui, eu só tirei o to e coloquei aqui, ó. Não muda. Aí vocês percebam aí, ó. Que quando chega para he, she ou it, ele sofre alguns acréscimos. Então, ó. Se o verbo... Lógico que eu vou ter que tirar o to de todos os verbos para poder conjugar, certo? Se o verbo é terminado em s e s, como na regra que eu coloquei agora pra vocês, eu acrescento s. Somente para he, she, it. Olha, tia, eu não acrescentei para o pronome I e nem para o pronome you. I significa eu, you, você. Não tem problema. Se eu quiser montar uma frase, eu usaria sem o s. S. Tá bom? De forma básica. Já. Se for he, she, it. Eu posso montar uma frase aqui, ó. Eu posso dizer com uma pessoa. I always kiss my son. Eu sempre kiss. Beijo, meu filho. Mas aí eu posso dizer, ó. He, meu filho. He always kisses. O quê? His sister. Eu tô dizendo o quê? Que ele sempre kisses. Beija a irmã dele. Então, ó. He kisses. Ele beija. I kiss. Eu beijo. Então, veja bem. Não mudou o significado. É só questão de flexão mesmo do verbo. Tá bom? O verbo tem essa alteração quando é he, she ou it. Não esqueçam. Olha aqui o outro caso. Teach. Teach quer dizer ensinar. Eu vou tirar esse to pra conjugar. Vocês estão vendo o to aqui? Não tem. Na conjugação não tem to. Eu não posso dizer I to teach. Não posso. Eu vou dizer I teach. I teach. Sorry. I teach. Eu ensino. Beleza? He. Teaches. Então, assim, ó. Teaches. Teaches. Tá? Vejam bem. Eu ensino. Ele ensina. Mudou, professora? Não sei. Mudou só a questão da flexão. Porque eu tô dizendo eu ensino. Conjugação na primeira pessoa. E ele ensina. O significado é o mesmo. Vejam bem que o verbo terminou em CH. Então, aqui na terceira pessoa, ele vai sofrer acréscimo de ES. Porque consta na regra, lembra? Que quando terminava em CH, ó. CH, a gente vai usar ES. Beleza? Outro caso. Outro caso. Study. Que a gente já viu, ó. Se eu digo eu estudo, eu vou dizer I study. Sem acréscimos. Se eu digo que ele estuda. He. Aqui, ó. He studies. Professora, se eu for falar he, he. Vamos botar she. She studies. Ele estuda. Tá bom? Não muda. O acréscimo vai ser o quê? Eu vou tirar esse Y e vou acrescentar o IS. Só questão de conjugação mesmo. Professora, e esse outro aqui, o walk? O walk terminou em K. Tem alguma regra que fala em K? Não tem. Se não tem nenhuma regra que fala em K, eu vou lá pra regra geral, ó. Que eu disse aqui, ó. Geralmente. Bem aqui, ó. Diz aqui, ó. Geralmente você coloca um S. Então, a regra é geral. Tá bom? Geralmente você coloca um S nos verbos. Mas há casos que eu não coloco. Esse é o geral. Quando eu termino em K. Professora, como é que eu vou saber? Simples. Aqueles que não terminem em SS, CH, CH, X, E, O. E nem terminem em consoante mais Y. Eu acrescento S. Vejam bem que nesse verbo study, vem um D antes. D é uma consoante. Consoante mais Y. Eu tiro Y. Agora, vejam bem nesse verbo aqui, ó. Play. É uma vogal mais Y. Não faz parte da regra. Não faz. Porque aqui em cima eu disse bem aqui, ó. Consoante mais Y. Então, o que se enquadra aqui, ó. Study. Consoante mais Y. Já esse play é vogal mais Y. Então, eu não vou acrescentar IES nesse caso aqui. Vejam bem. Toda vez que vocês forem acrescentar IES, vocês têm que perceber. É uma consoante que vem antes do Y? Se for, eu posso tirar. Se não for... Então, lá já tá dizendo bem direitinho. Consoante mais Y. Y. Se não for, eu só acrescento o S. Por quê, professora? A regra é geral. Porque eu só vou usar S naqueles que não fazem parte da exceção que eu acabei de explicar pra vocês. Certo? Vai mudar o sentido? Não vai. Se eu disser assim, é... You play soccer. Eu uso bem que o you, ó. Você... You play soccer. Você joga futebol. Eu posso dizer bem aqui, ó. Ela, she... Plays soccer. Tranquilamente. Ela joga futebol. Mas percebam. Então, vejam bem que na terceira pessoa, Rishi Et, há essa flexão nos verbos, tá? Não é difícil, mas é necessário, tá bom? Bom, gente, aqui vocês viram apenas a forma afirmativa, né? A forma afirmativa. Depois a gente vai trabalhar num outro vídeo a forma negativa e a forma interrogativa. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? A gente vai fazer uma tarefa voltada somente pra forma afirmativa. Porque vocês perceberam que tem muitas regras, né? Esse assunto não dá pra ser trabalhado, assim, rápido. Não, tem que ser com calma. Primeiro você aprende a forma afirmativa. Depois a gente vai pras outras formas. Que é mais fácil, no caso, né? Vai ser mais fácil separar dessa maneira. E aí a gente vai fazer uma atividade da mesma forma. Por meio de um link que vocês vão responder no formulário lá. Tá bom? A respostazinha vocês vão colocar lá bem faciezinha. Mas percebam, né? Que essas regras, elas são... Tem muito detalhe, entendeu? São muito detalhadas. Então, vocês precisam prestar bastante atenção. Quem puder escrever no caderninho o conteúdo, beleza. Beleza. Revise. Assista a aula quantas vezes for necessário, tá? Porque esse assunto é importante. Você... Tanto no português como em qualquer língua, né? O presente simples é um assunto que a gente vem trabalhando. É na nossa fala. A gente usa pra nossa fala. Certo? Então, vejam bem. Anotem direitinho no caderno de vocês e estudem. Pra poder vocês... Pra poder vocês responderem a atividade de vocês. Certo? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.